Como é moço? Como é moço? 15,73 kg da calabresa, ai maravilha, 30 dias ainda pra vencer Eu fiz o cálculo aqui, vai dar 5,50 reais de custo de calabresa na pista de calabresa Coloca aí 1,50, 1,80 da caixa, coloca mais 1,70, 80 centavos da massa Porque a farinha baixou, o alho baixou, o açúcar subiu um pouquinho, mas ainda o custo dela tá bem baixo Coloca 80 centavos aí da massa Viu? É menos de 10 reais essa pista vai sair Lógico, tem os custos, gás, aluguel, tudo, telefone e a porra toda Porque ninguém trabalha de graça e você não dá pizza pra sabesp também E muito menos pra ir na tropa, então tem os outros custos também E no final, o lucro é bravo demais Ó, isso aqui foi o custo da pizza de calabresa Aí um cardápio no meio já tem 50 tipos de pizza diferentes Eu quero saber, põe aqui nos comentários quanto que custa uma pizza de calabresa aí na sua região Se quer ir aprender a lucrar uns 10 mil reais com a pizzaria Primeiro passa a seguir aqui e acompanha o conteúdo que eu posto diariamente Fechou? Tamo junto